E o que eu tenho a dizer é que o curso é maravilhoso, é incrível. Eu nunca tinha cortado, nunca tinha pego uma tesoura na minha vida. Eu sempre mexi com descoloração, coloração e colorações. E eu senti a falta disso, mas eu gosto dessa coisa orgânica. Eu trabalho com essa coisa orgânica. O curso foi dois dias maravilhosos. Foi um divisor de águas nos meus trabalhos. E sem contar que a Mônica teve uma energia incrível, uma vibe maravilhosa. Uma pessoa incrível, sabe, que deixou todos muito à vontade. Construiu um ambiente super à vontade. Isso foi maravilhoso, muito importante. Muito, muito, muito bom. Só tenho a agradecer a esse curso. E agradecer a Mônica, com toda certeza, em relação à experiência, compartilhar a experiência dela conosco. Foi maravilhoso, foi incrível. Eu amei, amei de verdade. Muito obrigado, Mônica. Já estou com saudade. Já quero outro, e outro, e outro. Quero devorar agora. E pra quem estiver assistindo e quiser fazer esse curso, vai com certeza, pelo amor de Deus. Não esperem. O curso é muito bom, muito valioso. Vale muito a pena. A experiência é maravilhosa. É isso. É isso.